O hábito da pastora traça o caminho atrás das cabras por terras de Caniçó. Uma pequena povoação entre campos cultivados, monte e bosques na freguesia de Salto, no Conselho de Montalegre. Aqui não se guardam as cabras, abrem-se os corrais para que limpem matéria combustível. Vai ajudar ao combate aos fogos, porque este ano foi muito... nós, por acaso, fomos atingidos muito perto, aqui dos barracões, fomos atingidos pelos fogos. E foi uma calamidade, os animais ficaram quase sem comida nenhuma, então uma pessoa podendo ajudar. Estamos a limpar a zona aqui, Paredes e Caniçó, esta zona aqui da zona de maçã. Quantos hectares? Sim, perto de... entre 50 a 90 hectares. O caminho passa pela prevenção contra incêndios florestais e no caso de Ana, de 32 anos e pastora há 7, o compromisso de limpeza surgiu no âmbito de uma candidatura que está ainda em processo. O projeto piloto foi trabalhado pelo Centro de Gestão Agrícola do Barroso, em função da área prioritária definida pelo ICNF. Os pastores que se candidataram, portanto, vão ter uma ajuda no primeiro ano, que será de 120 euros por hectare da área limpa, não é? E depois há uma detenção, nos anos seguintes serão 25 euros por hectare intervencionado. Portanto, isto funciona um bocado como um serviço, digamos assim, portanto, se eles não limparem, aquilo é anualmente. Portanto, se não limparem, não haverá, quando fizermos o pedido de pagamento, vão ter que ser fiscalizadas as limpezas e não receberão, não é? Nem poderão pedir dinheiro se não limparem. Não é qualquer pessoa que aguenta, porque não há fim de semana, não há feriados, é todos os dias. E os animais estes precisam de acompanhamento, por exemplo, se fossem bacas, como nós temos, vão sozinhas para o monte, mas as cabras precisam de acompanhamento. O rebanho de 50 cabras, que se tornaram sapadoras há um mês, é composto por pequenos ruminantes, sobretudo caprinos, que têm pela frente vários hectares de terreno que lhes serve de alimento. Uma prevenção feita por elas, que sai mais barato do que cortar o mato.